E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada, mano. Tamo aqui na conta sorteio para membros, velho, no vídeo de hoje. Vamos upar essa conta e vamos falar do dia que eu vou sortear essa conta, mano. Tá chegando, rapaziada. E, velho, vocês não têm noção o up que vamos fazer nessa conta, beleza? Vamos entrar aqui no nosso time. Como vocês podem ver, eu tinha 15 milhões ali. E o que eu fiz com esses 15 milhões? Vai estar aparecendo aí na tela para vocês o que eu gastei, mano. É isso aí mesmo, rapaziada. Eu comprei o Sancho, mano. Isso aí, mano. Comprei o Sancho, porém ele vai ficar sem class, só vai diminuir o género do time. Podemos ver aí que ele não é aquela cartinha que vai ajudar bastante no time em quesito de class, né? Mas podem ver aí que o nosso time está muito bonito, mano. Nossa senhora, rapaziada. Olha esse time excepcional, velho. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar aqui a class do nosso Sancho antigo para o nosso Sancho atual. Isso vai custar 680 mil coins e eu não tenho isso no momento. Mas sorte que eu joguei aqui um pouco do duelo de ataque. E, rapaziada, vocês não têm noção como está muito fácil o duelo de ataque. Estou encontrando só time de R-106. Vou mostrar aqui para vocês. Deixo a máquina jogar para vocês terem noção. Olha isso, velho. Está bem tranquilo aqui. Então quem for pegar essa conta consegue pegar a FIFA Champions facilmente, beleza, rapaziada? Bem tranquilo aí para você pegar a FIFA Champions. Vamos aí agora pegar aqui o nosso Sancho e transferir a class para o Sancho que vai ficar nesse time mesmo, velho. Esse Sancho aqui, rapaziada, é simplesmente absurdo, mano. Vamos transferir a class aqui. Vai custar um rim aqui, né? Mas fazer o que, né, rapaziada? Vale a pena porque esse Sancho está absurdo de bom, mano. Beleza. Ao ter feito isso aqui, rapaziada, eu tenho que olhar para o meu time e ver o que eu posso fortalecer. Estamos no Gersen 37, porém temos impulsos do Sancho para upar, né, mano? Como vocês podem ver, o impulso dele está no over zero. Vamos ver aqui se eu upar 9 de over nele para ver se já pegamos o Gersen 38. Porque se pá, podemos pegar Gersen 140 nessa conta aqui, rapaziada. Gersen 140 é praticamente garantido, mano. Você está louco, velho. Vou estar sorteando para vocês aí, que é membro do canal, uma conta 140. Mas eu vou recomendar aqui direto para vocês. Foquem em pegar entrosamento, mano. Porque eu acabei deixando o entrosamento de lado nessa conta, porque eu quis pegar um Gersen, tipo, alto, assim, para estar sorteando um Gersen alto. Aí acabou meio que a conta daí está com 212 de entrosamento ou algo assim, né? Não lembro agora no momento, mas eu recomendo que vocês foquem, né? E se quiser ficar até na liga que eu vou estar aqui, é até melhor aí para vocês verem o que vocês podem fazer aí, ganhando mil e poucos benefícios. Ó, como vocês podem ver, rapaziada, pegamos Gersen 38 já. Sobrou até coins ali, né? Vou deixar esses impulsos aqui para vocês, o pau. Como vocês podem ver aqui, tem impulso de capitão, se vocês quiserem o pau. Tem impulso do próprio Sancho. Tem impulso de pivô, que eu utilizo em dois jogadores. O de marcação, que é em dois jogadores. Genialista, que é o do goleiro aqui, mas não estou recomendando muito vocês ficarem com o Neuer, né? Eu prefiro muito mais o Donnarumma, que é Gersen 98, mas aí vai de preferência de vocês, beleza? Agora vamos resgatar aqui dois over para o nosso time, né, mano? Que vai fazer nós pegar Gersen 140, rapaziada. Top demais, mano. Quanto que vai ser? 500, mano. Dá para pegar mais que o over 140, mano. Vamos ver que over dá para chegar aqui, rapaziada. Nossa senhora, mano. Mais 1.500, provavelmente isso aqui vai ser o último, né? Não é possível que vai dar para pegar Gersen 142, rapaziada. Nem ferrando, mano. Vamos ver aqui. Nossa, quase achei que ia dar para pegar mais um over, mano. Mas agora vamos pegar aqui o resto do entrosamento. Vocês podem ver que estão ganhando mil e pouco agora de benefício. Vai dar para você roubar o entrosamento rapidamente nessa conta aqui. Então só focar de boa aí que vocês conseguem, beleza? Vamos ver como que está o nosso time. Coisa linda, Gersen 141, rapaziada. Meu amigo, só falta o pé entrosamento. Porque, ó, vocês podem ver, ó, 35 está maximizado. Maximizado, maximizado. André Silva também maximizado, maximizado. Ó, a maioria está tudo maximizado. A única coisa que não está é o nosso querido De Vrish, que está meio improvisado. O Grealish, que infelizmente não está entrosando com o Soares. Mas é só você colocar um atacante aí da Premier, que seja da Tots, que já vai estar dando entrosamento aqui junto com o André Silva. E o Grealish vai pegar o máximo. Ele também vai pegar o máximo, porque tem o Balakzão também, que vai dar entrosamento. Velho, simplesmente nosso time está insano, mano. Se eu trocar aqui o Beck, Rampan e Nendombele, o Sancho, ele perde, mas o Grealish maximiza, hein. Ó, rapaziada, aí vai de você que ganha o time, mano. Simplesmente está absurdo. Vamos testar esse time game aqui, que está Gersen 141, para ver como que vai se sair, né, mano. Estamos aqui no evento da UCL. Eu estou jogando no evento da UCL. É claro que eu vou jogar o evento da UCL, né, rapaziada. Vocês podem ver, eu cheguei só até aqui para pegar umas coisinhas para upar o time, né. Porém, nem precisei utilizar aquelas, mas ó, já fiz aqui tudo certinho, peguei os pontos certinho. Ainda dá para pegar uma res nessa conta, tranquilo, tá, rapaziada. A caixa de jogadores ainda está aqui, né, não gastei pontos. Eu acho que nem vou gastar, vou deixar para a pessoa que ganhar, gastar. E vamos aqui ganhar algumas vitórias nessa parte do evento aqui. Vamos iniciar em duelo de ataque, né, porque eu estou achando bem mais fácil. Como estamos aqui num GER bem alto, então acho que compensa ir no duelo de ataque, beleza. Bora jogar duas partidas aqui para testar o nosso time e ainda ganhar os tokens, né. Deixar os tokens aqui acumulando para depois chegar aqui pelo menos nas oito vitórias e estar resgatando esses tokens aí. Mas provavelmente quem vai pegar isso aí talvez vai ser o dono da conta, né, que vai ganhar. Que eu estou pensando em sortear, rapaziada, essa conta segunda ou terça. Segunda, dia 21 de junho ou terça-feira, dia 22 de junho, beleza. Eu vou abrir uma live às oito horas e vou fazer o sorteio. Ah, Cotinho aqui, como vai funcionar o sorteio? Rapaziada, eu vou explicar no meu grupo, que eu tenho só para membros do canal, né. Que eu vou falar lá como que vai funcionar o sorteio. Vai ser parecido com o anterior, né, mano. Que eu fiz um, meio que um vídeo privado que só membros conseguem comentar. Aí vou lá, sorteio assim, tipo, faço para eles comentarem, comenta qualquer coisa. Pega um sorteador, tipo, aleatório que tem no Google, que é lá que soma número. E vou contar os comentários, rapaziada. Aí vou lá, coloco, tipo assim, se tiver 10 comentários. Vou lá, depois, coiso os 10 comentários, coloco de 1 a 10. Aí nesse de 1 a 10, rapaziada, vai ser um número aleatório. Tipo, sai um 7. Aí eu vou no meu vídeo e vejo qual é o sétimo comentário. E é o cara que vai acabar ganhando a conta G141, meu parceiro. Esse aqui é o último loop que eu vou estar fazendo nessa conta aqui. Provavelmente quem vai fazer os ups de agora e diante vai ser o ganhador, né. Porque, mano, essa conta ficou absurda, rapaziada. Ficou muito top mesmo. Então, mano, só desejo boa sorte aí aos membros do canal. Para quem ganha essa conta aí, velho. Simplesmente está muito boa. Se quiser vender, se quiser fazer o que quiser com essa conta. Se quiser vender os jogadores, o JAT XP. Deixar a conta 101, entregar para o seu irmão, para o seu primo, para o seu filho recém-nascido. Sei lá, faz o que quiser com a conta, mano. Só seja feliz, tá ligado? Vamos aqui, ó. Estamos ganhando aqui de 11 a 0, 12 a 0. Eu acho que o cara tem que ir toda a partida, né. Porque ele não está tendo muita chance. Olha o Balakzão. Simplesmente um meio excepcional. Velho, essa conta está demais, velho. Essa conta está demais mesmo. Ainda mais que esse Sancho, rapaziada. Esse Sancho é absurdo, mano. Estou vendo muita gente elogiando ele. E ele realmente é absurdo. Ele tem um pace magnífico. Ele tem uma finalização muito boa também. É uma carta excepcional que muita gente pode utilizar de boa aí de MDR. A única coisa ruim é que ele tem um impulso de lançamento, né. Como o impulso dele, tipo, que ele vai utilizar. Mas tirando isso, velho. Então é uma carta excepcional. Utilizar ele e o Xavi, mano. Já mostra que o time vai ficar muito bom, beleza? Bora para a nossa última partida aqui. Encontramos um Ger 109. E é bem tranquilo mesmo essas partidas, né. Bem de boa na minha conta oficial também. Estou encontrando uns caras Ger 140. Estou ganhando bem tranquilo, assim. Porque eu já sou Ger 151. E com esse evento aqui, rapaziada. Provavelmente na minha conta oficial. Só pegando as classes do Agüero, do Marrez e do Gerrad. Eu já vou para a Ger 154 na minha conta, velho. Eu fiz a soma. E para mim esse evento vai ser bom demais. Por isso que vocês viram. Eu vi muita gente falando. Ah, Maico, eu tinha que estar upando só a class do Gullit. Mas por que isso? Você poderia upar muito mais o Ger do seu time. Upando várias classes de vários jogadores diferentes. Rapaziada, eu estava upando só a class do Gullit. Por causa disso aí mesmo. Eu vou ali e transfiro a class dos jogadores para os meus outros jogadores. Eu upei a do Gullit só para adiantar uma. Entendeu? Porque eu sei que agora o FIFA está lançando os jogadores com class. Então eu não vou ficar upando class tipo assim. Era para todos os meus jogadores estar com class 10 agora, tá ligado? Aí esse evento não ia fazer muito sentido para mim. Porque as classes eu já ia ter. Os jogadores eu ia vender. E praticamente eu só ia usar o Gerrad. Então, para mim compensou bastante. Porque eu tenho class para trocar ainda. Porque eu tenho class nível 5. Eu quero muito o Gerrad também. Que está um MC absurdo. Que vai encaixar muito bem no nosso time, mano. Você está maluco? Meu time vai ficar muito bom, velho. Vai ficar só arrumar um pouquinho a zaga, né? Trocar o Skirinear, né? Porque ele é 9x6. Vai ser a minha única cartinha que eu não vou ter no Gersen tirando o Donnarumma. Donnarumma, logomente eu posso estar upando ele. Ou se vir outro goleiro bugado, eu posso estar trocando ele, né? Mas eu vou ver mais brevemente como que eu vou fazer a minha conta oficial, velho. Então é praticamente isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido essa conta aqui, né? E também curtido o vídeo, né? Já deixa o likezão aí. Que já ajuda demais aqui. A conta aqui, chegamos no Gersen 141. E vou sortear para os membros do canal segunda, dia 21 de junho. Ou terça-feira, dia 22 de junho. Onde eu vou abrir uma live às 8 horas e vou estar analisando times, né? Sim, você que teve o seu time aí da TOTS. Depois desse evento top aí que passou para nós. Deixa eu analisar seu time para ver se realmente você conseguiu ir muito bem nesse evento. Beleza? Tamo junto. É nóis. E fui!